Música Meu nome é Danilo, faço curso de construção naval, isso aqui é uma plataforma fixa, entendeu? É uma plataforma de perfuração de petróleo, entendeu? É uma plataforma de perfuração, isso aqui é uma rotatória, como se fosse a perfuração de petróleo. Aqui, como se fosse o petróleo queimando, entendeu? É uma plataforma fixa, você pode ver que é uma plataforma assim, bruta, a tinta dela é bruta, mas a plataforma é isso mesmo, entendeu? Você pode ver aqui, ó, aqui ó, como se fosse em trabalho, entendeu? A plataforma é em trabalho, pode ver, pingo de solda, a tinta dela é como se o pessoal tivesse acabado de trabalhar, tivesse pintado ela, entendeu? Música Escola técnica, educação Brasil!